Olha, vamos conversar com a minha querida Dani Escher, que já vem ao vivo lá do estúdio da Rádio CBN em Campo Grande, empresa que também compõe o grupo RCN de comunicação, porque é o seguinte, teve uma operação grande aí, né? A Polícia Civil investiga um servidor estadual que teria movimentado mais de 63 milhões de reais, Dani. Bom dia! Isso mesmo, Rude, bom dia. A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação Ávaro, envolvendo um servidor público estadual aposentado. Segundo a investigação, ele ocultava bens e promovia a lavagem de dinheiro usando uma rede criminosa, envolvendo empresas de fachada e familiares. O servidor aposentado é suspeito, como você disse aí, de movimentar mais de 63 milhões de reais. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em torno de residências e empresas ligadas aos investigados. A Justiça ainda determinou a indisponibilidade de bens móveis e imóveis, além do bloqueio de contas bancárias de sete pessoas e duas empresas. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Criminal de Campo Grande. Não foi divulgado em quais locais as ordens foram cumpridas, em quais endereços. A gente vai acompanhando ainda isso por aqui. Em nota, a polícia informou apenas que os mandados foram cumpridos pelo Draco, que é o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, relacionado ao servidor público aposentado. Esses mandados relacionados. O termo Ávaro, que batizou a operação, remete exatamente ao cenário de ganância, lucro exagerado e indevido. O Dani, deixa eu aproveitar você aqui também. Eu acabei recebendo uma outra notícia que você mandou para a gente também, muito importante. A gente sempre fala aqui no TVC Agora, em todos os nossos meios de comunicação, que o Mato Grosso do Sul sofre de um mal, que acaba sendo um corredor para muitos traficantes. E esse acaba sendo um trabalho incessante também da polícia para tentar inibir e combater o tráfico de drogas. Mas também teve uma operação deflagrada pela Polícia Federal também, no combate ao tráfico de drogas, correto? Isso, Rúdia, em Dourados, a Polícia Federal deflagrou hoje a operação Follow Me, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao transporte de cocaína através de rodovias que ligam o Mato Grosso do Sul ao sul do país. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão contra pessoas que agiam há bastante tempo na região de fronteira, fazendo o recrutamento de mulas para que estas fizessem o transporte de drogas até Curitiba, no Paraná, geralmente com a droga escondida dentro de tanques de combustíveis. A operação começou em maio deste ano, com a apreensão de 35 quilos de cocaína, no município de Nova Andradina, aqui em Mato Grosso do Sul, que estava sendo transportada de forma oculta no interior do tanque de combustível de um veículo. O nome da operação Follow Me faz alusão ao modo que o grupo operava, sempre fazendo o trabalho de batedores, guiando as mulas até o endereço da entrega da droga, mantendo-se assim em columes, como diz a própria polícia, durante as diversas apreensões e prisões que seus cooptados, mais um termo aí usado pela polícia, sofreram nos últimos anos, né? Então, além de contratar essas mulas, eles também faziam acompanhamento da droga. Dani, muito obrigado pela sua participação, forte abraço para todo o nosso time aí, viu? Obrigada, até mais! Até!